ZUM TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. SAF, o seu amigo de todas as horas. E STAM, quem quer qualidade, fecha com o STAM. Bodbini e produto. Deixioni, segada o número. Dois�e. Boa noite para você que acompanha o ZUM TV Jornal. Nessa sexta-feira, 10 de março. Hoje estou na companhia de Juan Vitor. Boa noite, Juan. Boa noite, Isa. Pra você e pra todo mundo que tá em casa. Sextou, né? Mas enquanto o fim de semana não chega e pra valer mesmo, vamos por aqui que ainda tem notícia rolando aqui na cidade. E olha, infelizmente a gente começa o Jornal de Hoje com uma notícia que não é o que a gente gosta de falar. Porque a gente sabe que a taxa de emprego é fundamental, principalmente pras pessoas que precisam de salário, enfim, que movimenta a economia, que traz o seu sustento pra casa. Infelizmente, Nova Friburgo apareceu em um dado com um saldo negativo. E o Juan tem mais informações pra gente. Exatamente. Dados referentes agora ao início do ano, Isabela. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que é vinculado ao Governo Federal. Foram divulgados novos números aí e mostra que Nova Friburgo iniciou o ano com um saldo negativo na criação de empregos, viu? A cidade, ela perdeu 137 vagas de trabalho no mês de janeiro. O saldo, olha, foram de 1.364 contratações e 1.501 demissões. Ou seja, a cidade fechou mais postos de trabalho do que abriu. Em contrapartida, outros municípios aqui vizinhos, como Cantagalo, Macuco, Bom Jardim, Cordeiro e também Teresópolis, criaram aí, respectivamente, 3, 4, 49, 71 e até 122 postos de emprego formal, Isa. Lembrando que em dezembro, Nova Friburgo também teve aí um número alto, né? Mais demissões do que contratações. E no geral, no ano de 2022, a gente fechou com um saldo legal, com um saldo positivo, viu? Um destaque aí para os meses de setembro, outubro e novembro do ano passado, quando foram abertos os maiores números aí de postos de novas vagas de trabalho. Bom, pensando pelo balanço do ano passado, a gente pensa que ainda estamos só, né? É um dado só de janeiro, ainda tem muitos meses pela frente, dá para a gente pensar em como pensar isso. Mas, com certeza, é um dado que tem que acender um alerta, né? Principalmente do poder público, de por que isso está acontecendo, né? Entender como está também a questão do vínculo empregatício de uma empresa, enfim, como está essa demanda também. De qualquer forma, se você procura alguma vaga de emprego, fica uma dica aqui do Zoom TV Jornal. Acesse o portal da casa do empreendedor, enfim, tem sempre alguma oportunidade. O site da Cianf também tem sempre vagas de empresa. A Casa do Trabalhador da Prefeitura também tem sempre muitas vagas, geralmente passam de 300 vagas. E aí, todos esses portais que a gente está citando aqui, engloba todo tipo, tá? Desde para quem tem uma formação na faculdade ou para quem tem algum outro tipo de experiência, como atendente, como açougueiro, enfim. É uma pluralidade de empregos que são necessários aqui na nossa cidade, assim como no país inteiro, mas que tem oportunidade, sim, aqui em Nova Friburgo. Exatamente. Você citou a Casa do Trabalhador, né? Que é vinculada ali à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Eles oferecem, inclusive, capacitação, né? Para a pessoa aprender uma nova profissão ali e ingressar numa nova carreira. Isso aí. Inclusive, em até outro compromisso, né, de comunicação, eu entrevistei alguns responsáveis pela Casa do Trabalhador e eles falaram que se você tem dificuldade em elaborar o seu currículo, não entende muito bem sobre isso e até faz com que você não se sinta qualificado para o mercado de trabalho, você pode ir até a Casa do Trabalhador porque eles te auxiliam na criação desse currículo. Então, fica aí a dica para você, se está aí sentado no sofá, pensando, poxa, isso é uma notícia negativa para mim, que já estou desempregado, está se fechando as portas. Não, pelo contrário. Acredita que a sua chance está em algum lugar, ela vai aparecer. A gente espera voltar com números melhores em breve, né? Bom, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Por quê? A gente sai de emprego, vamos para a saúde. No ano passado, a gente repercutiu bastante, até fizemos várias chamadas aqui no Zonta Vê Jornal, de que os postos de saúde, alguns postos, não todos, haviam sido ampliados o funcionamento na tentativa de facilitar para a população, no sentido de que a população que trabalha fica mais difícil de conseguir ir no posto e procurar um médico. Essa era a tentativa da Prefeitura e a promessa, inclusive, era o seguinte, começou com alguns e iriam ampliar para todos. Mas parece que a Prefeitura deu uns passos para trás. Por que isso aconteceu? Exatamente. Voltaram atrás e a justificativa é a baixa procura mesmo, pelo atendimento, a baixa demanda. São dois postos, dois dos principais aqui da cidade, né? Que é o posto do Suspiro, o Silvio Henrique Browning, e também o Túnel Caçuga em Olaria. Eles voltam a funcionar aí com o horário normal, Isa, entre as 7 horas da manhã e as 5 horas da tarde. Como eu disse, a Secretaria de Saúde diz que isso se reflete aí de acordo com o funcionamento, com a demanda para o funcionamento dessas unidades e que, como não tem demanda, não tem porquê, né? Continuar aí com esse horário estendido. Eles ainda reafirmam que se houver, novamente, um aumento nessa demanda, o funcionamento, o horário pode, sim, ser estendido novamente. Perfeito. Tem que entender, realmente, a demanda, né? Olha, a gente está sempre atento, também, ao que você, nosso telespectador, passa de feedback sobre essas notícias. Eu estava apurando, agora há pouco, quando nós noticiamos, então, esse passo para trás na questão do funcionamento, e nós recebemos alguns comentários nas redes sociais, algumas críticas, entre, segundo denúncias, de que, na verdade, mesmo ampliado os postos, não tinham médicos e que teria sido cortado o pagamento de um extra e, por isso, teria dificultado essa questão de atendimento. Tudo isso a gente vai averiguar junto à Prefeitura de Nova Friburgo e, na segunda-feira, a gente traz uma atualização para vocês aqui no Zoom TV Jornal. Juan, vamos dar uma pausa, mas no próximo bloco a gente vai conhecer um projeto super legal, um projeto social que ajuda pessoas com fraldas. É, quem tem pessoas, né, que estão em casa, acamadas, que passam por tratamento, sabe como é difícil manter isso. E tem uma galera friburguense aqui, super solidária, que está querendo colaborar. Não sai daí! A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso, acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E, assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canopus. 22 anos. A arte de realizar. Ser especial abre portas para inúmeras vantagens. O SAF lança seu mais novo benefício. Um cartão de descontos aceito nas maiores redes de lojas do país. Um verdadeiro aliado para a sua economia. Cartão Sol. Sem taxas ou mensalidade. Peça o seu em uma de nossas lojas ou confira as novidades de nosso site. Parceria SAF ou AF para pessoas especiais como você. SAF. Amigos fazem planos. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para estar. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Estão. Voltamos no segundo bloco do Zoom TV Jornal. Vou deixar o Juan contar melhor o que a gente vai assistir agora, porque foi você que foi conhecer esse projeto, né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho agora de solidariedade, Isa. Porque tem um projeto muito bacana aqui em Nova Friburgo que ajuda pessoas, famílias, muitas delas em situação de vulnerabilidade, né? Para quem tem, de repente, alguém acamado, uma pessoa de idade em casa e que precisa usar a fralda geriátrica, um item que quem já precisou ou precisou comprar sabe que é realmente um pouco mais caro e aperta no orçamento. Até porque a demanda, às vezes, é muito alta no dia a dia da quantidade de uso. Uma galera aqui de Friburgo teve essa sacada, esse start, se reuniu e está aí trabalhando e fazendo o bem, ajudando a quem precisa. Eu fui conferir isso lá junto com o Noé Tardim. Então, com vocês aí, o Projeto Fraudão. Vamos ver agora. A cada 15 dias, esse é o caminho da Cláudia, que vem até a sede do Projeto Fraudão para pegar itens de higiene para o pai. Ele tem 62 anos e está acamado. Ela conta que o orçamento apertava com esse tipo de despesa, que ficou mais leve com a ajuda das doações. Desde o ano passado, assim que meu pai ficou doente, ficou acamado, aí eu soube do projeto através da minha irmã. Aí eu vim aqui, eles me receberam super bem. Então, de lá para cá, eu venho pegando de 15 em 15 dias as fraldas aqui para o meu pai. E é uma ajuda grande para vocês? É uma ajuda muito grande, porque o pacote de fralda é muito caro e a gente gasta com fralda, com remédio. Então, esse projeto ajuda muita gente, porque as fraldas daqui é muito boas. Então, como ajuda meu pai, ajuda muitas pessoas também. Além da família da Cláudia, o projeto ajuda outras 110 com a produção e doação de fraldas e itens de higiene. O idealizador e responsável pelo trabalho é o Luiz Cláudio. Ele explica que a ideia veio de enxergar na prática a necessidade das pessoas. Há quatro anos eu vinha tentando montar esse projeto à frente da Cruz Vermelha. E juntando as duas coisas, nós não estávamos conseguindo. Então, eu consegui passar o bastão lá na Cruz Vermelha e me dediquei a montar o projeto. Através de alguns amigos empresários. Teve um grande empresário que doou equipamento para nós. Em setembro, a gente faz um ano e meio de projeto. E quando a gente visitava, através da Cruz Vermelha, as comunidades em situação de vulnerabilidade, a gente via muito a situação de muitas pessoas acamadas. Dois, três anos, cinco anos na cama. E sem condições financeiras nenhuma de comprar uma fralda geriátrica, de ter uma pomada para se usar no tratamento. E dali, aquilo me impressionou a montar. E foquei e, graças a Deus, conseguimos montar o projeto Fraudon. Quem pode, ajuda com doações. Outros, com trabalho. Aqui, todos são voluntários. E se reúnem todas as quartas-feiras para produzir os materiais, que depois seguem para a distribuição. E o mais importante é isso. A gente tem esse grupo de voluntários que se dedicam, saem da sua casa, do conforto da sua casa, e vêm toda quarta-feira para cá. A gente vai ter um convite, você assistindo a TV Zoom, o jornal. Vem fazer parte do projeto. A gente precisa de voluntários. Então, os voluntários vêm para cá, aprendem a montar. E assim que a gente vai conseguindo chegar lá na ponta, através desses voluntários que estão na retaguarda. E com esse trabalho, muitas famílias, assim como a Cláudia, lá do início da reportagem, são beneficiadas. Não só com produtos, mas também com um pouco de carinho nos momentos mais delicados. Que legal, né? Saber que existe um projeto assim, saber que existem pessoas que pensam dessa forma aqui em Nova Friburgo. Sabe o que é mais bacana? A gente vê ali, trabalho totalmente voluntário, né? Aquelas pessoas não estão ganhando nada para estar ali, mas você vê, no semblante delas, que elas estão contentes, felizes de saberem que estão ali ajudando alguém que realmente precisa. Elas estão ganhando tudo, na verdade, porque eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague. Exatamente uma história como você contou a Cláudia, no início da matéria. Isso, da Cláudia e do pai dela. Muda a vida financeira de apoio, enfim, essa rede de apoio que muitas famílias, às vezes, não têm financeiramente. E projetos assim ajudam a ter essa sensação, na verdade, né? Alimenta a alma, né? E como o Luiz Cláudio falou ali na reportagem, gente, você aí de casa também, que quiser contribuir, seja com recursos, seja sendo voluntário, ou você que está passando por alguma necessidade e precisa da doação também, viu, pessoal? Você também é bem-vindo lá no Projeto Fraudão. Eles ficam todas as quartas-feiras, no horário da tarde, lá na rua Andrade Neves, número 94, na Vilagem. Se você também quiser entrar em contato pelo telefone, tem também, vai aparecer aí na sua tela. É o DDD 22998789898. 998789898. Manda um oi lá, vê como que funciona. A distribuição, se você quiser ajudar a produzir também, está de portas abertas. Seja para doar material ou doar seu tempo, né? Tudo vai ser muito bem-vindo. Parabéns para a galera aí pela iniciativa. A gente gosta de contar essas histórias aqui. Exatamente. Juan, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque a Prefeitura desapropriou mais um imóvel, né? A gente sempre fala desapropriação aqui da Prefeitura de Nova Friburgo, mas agora tem uma diferença, porque a desapropriação é de um prédio histórico. Que prédio que é esse? Exatamente, é o prédio da Associação Friburguense de Pais do Educando. A FAP, o antigo prédio da FAP, na verdade, que funcionava ali na Vila Amélia, onde, inclusive, também já funcionou a antiga delegacia, a 151 DP. A desapropriação desse espaço, que é tombado aí como patrimônio histórico municipal, é de fins culturais. O projeto, ele visa preservar parte da importância da arquitetura e também da história ali do local. A Prefeitura disse que, em breve, vai dar mais detalhes aí sobre essa desapropriação, mas que ele continuará servindo ali como um espaço cultural para toda aquela região ali da Vila Amélia. Ô Isa, o espaço, ele conta com uma área de quase 2.700 metros quadrados, está avaliado em R$ 1.188.000,00, que vão vir de fundos ali da Fundação Dom João VI, que é vinculado à Prefeitura, à Secretaria de Cultura. A gente questionou, inclusive, a Prefeitura se houve diálogo com a FAP antes dessa desapropriação e eles informaram que sim. Então, nós questionamos se ainda havia alguma atividade ali sendo realizada por parte da FAP. Eles pediram para a gente entrar em contato direto com a instituição. Entramos em contato, por enquanto não tivemos nenhum retorno, para saber se realmente ainda tem algum trabalho ali, para onde que ele vai ser levado, enfim, toda essa situação. Lembrando que a FAP, né, me corrigi se eu estiver errada, mas eles têm um prédio ali no final da Viespressa, não é? Exatamente, eles funcionam ali agora no finalzinho da Viespressa, onde sempre é realizado o Domingo de Lazer, né? Isso, é sempre um ponto de apoio. Ali em frente, todo o primeiro Domingo do mês, exatamente. Pois é, eu quero fazer só um, talvez um pedido, abrir um parênteses aqui, porque é óbvio, né, tudo que é história a gente tem que preservar, então, se esse casarão faz parte da história de Naufriburgo, ele tem que ser para isso mesmo, ele tem que abrir as portas para a cultura, para a escola, para alunos poderem conhecer. Mas também ir lá para a Prefeitura, para não esquecer dos outros, né? A gente tem o casarão de Rio Grandina, que até agora nada foi feito. A gente tem um casarão ali também, onde já funcionou o orfanato, se eu não me engano, ali perto do Augusto Spinelli, né? Farinha Filho. Exatamente, naquela descida ali. A gente já mostrou aqui no Zoom TV Jornal, nós fizemos cobrança, aquele casarão ali no centro da cidade, ele está com o teto detonado, ou seja, chove, né, esse tempo instável que tem em Nova Friburgo, está acabando com o casarão por dentro, é um matagal, pode gerar bicho, né? A capina não é feita frequentemente, não há um cuidado. O casarão de Rio Grandina também é um patrimônio histórico, está ali escorado, já tem parte de coluna que era feita de madeira, coisa antiga, construção antiga mesmo, histórica, que já caiu, está cedendo. Então, assim, é legal, tem que preservar a história, mas tem que preservar em todos os sentidos. Tem que lembrar que já estão por ali, né? Exato. Porque senão se torna um problema cultural, mas de segurança, de saúde pública, de meio ambiente, enfim. Vai juntando, fazendo aquele bololo, né? Exatamente. E aí, eu acho que o mais legal da história, da gente poder contar a história de Nova Friburgo, é uma história viva, e se a gente tem esses elementos, a gente tem que zelar por eles, né? Aqui no Zoom TV Jornal, você já conferiu diversas matérias sobre essas localidades, e a gente não cansa de cobrar pouco tempo na Câmara, teve uma audiência pública especial para essa cobrança, então a gente quer ver prefeitura, fundação, todo mundo, que luta por isso, né? A gente quer realmente ver isso acontecendo, a gente torce para que dê certo. Claro, a gente sabe que a promessa existe, que quer fazer, mas a gente está cobrando aqui para que realmente faça, porque é isso mesmo, é recuperar a história, trazer de volta para a gente, mas zelar pela história que ainda está tentando ficar de peça, e também não pode acabar. Nossa cidade merece ser bem tratada, né? Com certeza. Com a história preservada. Isso aí. Vamos dar mais um bloco, mais uma pausa, né? Se você quiser ir no banheiro, tomar uma água, mas volta para ficar com a gente no próximo bloco, porque se a gente está falando de coisa histórica, coisa valiosa para Nova Friburgo, você gosta de Euterpe Friburguense? Patrimônio, né? Pois é, você vai poder comemorar uma coisa muito especial com eles nesse final de semana, mas no próximo bloco o Arthur Costa vai te contar, não sai daí. O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade, oferece bifes self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf, seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. A Cianf, seu sucesso começa aqui. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Habilidade, gestão de RH, todos os cursos, gente. Entendi, entendi. Tô dentro. Eu tô dentro. É a Dê Estácio. Entrou, brilhou. Não quero ver ninguém de fora, hein? É por tempo limitado. Olha só, agora eu vou dar um recado de amiga. Você presta atenção também, porque se você tem esse imposto a pagar, tem que correr contra o tempo. É um recado que tá chegando nos acréscimos do segundo tempo, mas ainda dá tempo, porque olha só, agora deve ser próximo quase das oito. Você tem até hoje, dia 10 de março, pra conseguir pagar o seu IPTU com uns 10% de desconto. Isso se você escolher a vista. Mas o Juan falou que a galera tá com dinheiro, né? Exatamente. Se você aí de casa, assim como o Rafael Teixeira, que tá aqui na parte técnica, né, pegou aquele dinheirinho sobrando, do dinheiro esquecido, lá do Banco Central, não dá bobeira não, já paga de uma vez, tem o desconto, né? E na cota única você não precisa ficar lembrando de pagar no parcelado depois. E correu o risco de te esquecer. Mas se você ainda não pagou, falou, ai meu Deus, eu tenho que pagar que eu vou fazer, calma aí, que eu vou te falar tudo agora. Porque como eu disse, dá tempo, tem umas horas ainda pra se arcar com essa obrigação aí, como cidadão, como cidadão friburguense, por exemplo. Então, é até hoje pra pagar o IPTU e o foro com esses 10% de desconto. No entanto, o foro, ele pode ser acertado até 31 de dezembro, né? Caso você não sabe se você precisa pagar foro, no próprio site da Prefeitura, você consegue fazer essa consulta pra saber se a sua localidade, onde você mora aqui em Nova Friburgo, tem o pagamento do foro. Já a questão do IPTU é o seguinte, abre o site da Prefeitura, é só jogar no Google Prefeitura de Nova Friburgo, vai aparecer o site, que é PMNF. Logo na cara, assim, vai aparecer a IPTU, lá você já baixa o seu boleto. E aí você poderia ter pago na lotérica, mas não vai mais ser possível devido ao horário. Mas pelo boleto, código de barras, você pode pegar aí no banco, no seu celular, pede ajuda pro filho, pro neto, enfim, e faz o pagamento se você quiser aproveitar os 10%. Se não quiser, aí dá pra parcelar, sempre vencendo no dia 10 de todo mês. Se escolheu parcelar, a parcela também tem que ser paga hoje. Só lembrando que se você tiver em atraso com o pagamento de IPTU, aí não rola 10% de desconto pra você. No caso, é 2% de desconto, no sentido aí de negociação, de facilitação. Então, pra todo mundo tem sempre um jeitinho. Mas fica essa dica pra você, se você, por algum motivo, a vida corrida, muita coisa pra fazer e esqueceu, a gente tá aqui pra te lembrar. Quer clicar mais fácil ainda pra descobrir? Entra no nosso site tvzum.com.br, porque lá tem as informações. Mas antes da gente vir pra esse bloco, né, aliás, quando iremos vir pra esse bloco, eu dei uma dica que você pode comemorar algo muito especial com a Euterpe nesse final de semana. É o seguinte, a Euterpe tá comemorando 160 anos. Na verdade, comemoraram durante o carnaval. Mas pra não disputar ali com os festejos, né, que acontecem na praça, um local onde a Euterpe também sempre se apresenta, essa comemoração vai acontecer nesse final de semana. O Arthur Costa foi até a sede da banda. Pra conversar nada mais, nada menos, com o próprio maestro, que vai trazer todo esse show pra uma praça muito tradicional aqui de Nova Friburgo. O Arthur tem mais informações. Boa noite a você que nos assiste. A gente tá na sede da Euterpe Friburguense, que é a banda sinfônica mais antiga de Nova Friburgo. Com 160 anos, ela já recebeu a medalha Tiradentes, a maior honraria da Lerge, e também é considerada patrimônio cultural e material do Rio de Janeiro. Eu tô aqui com o Nelsinho, maestro da banda há 20 anos, que vai conversar um pouco com a gente justamente dessa história. Nelsinho, prazer falar contigo. Me fala um pouco da importância da Euterpe pra Nova Friburgo. Bom, boa noite. A banda Euterpe, completando 160 anos de atividades ininterruptas, é um marco histórico tanto pra nossa cidade quanto pro Brasil, né? Nós somos considerada a primeira banda de fundação do Estado do Rio, a banda civil mais antiga do Estado do Rio de Janeiro, e uma das bandas mais antigas em atividades do Brasil. Então, assim, quando a Euterpe foi fundada, Nova Friburgo ainda era uma vila. Então, todos os movimentos importantes, todos os eventos importantes que tiveram pela cidade, a Euterpe fez parte. Inclusive nas visitas dos presidentes Getúlio Vargas, a Nova Friburgo, Juscelino Kubitschek, por exemplo, né? Que o último comício dele, antes de se tornar presidente da República, foi em Nova Friburgo. E a banda Euterpe abrilhantou ao comício. E ele saiu vitorioso, foi eleito presidente da República, e ele se tornou sócio da banda Euterpe. Até o dia de sua morte, ele foi colaborador com a banda. Então, assim, a história de Friburgo e a história da Euterpe, elas estão intimamente ligadas. E essa história toda da Euterpe segue, né? Não à toa haverá muitas comemorações dos 160 anos, já teve várias também, e amanhã terá um concerto na Praça Dermeval Barbosa Moreira, né? Você pode dar mais detalhes, o que o pessoal vai encontrar e também ratificar o convite? É, perfeito. O aniversário da banda foi no dia 26 de fevereiro, né? Mas, em virtude da proximidade com o carnaval, a gente achou por bem transferir essa apresentação para o dia 11. Então, vai ser amanhã, né? Na Praça Dermeval Barbosa Moreira, às 18 horas. E vai ter várias atrações. Uma delas vai ser a participação do grupo de capoeira, do instrutor cobaia, que vai estar junto com a gente, interagindo e fortalecendo esses laços culturais de Nova Friburgo. É isso aí, Nelsinho. Muito obrigado pela participação. Eu volto aos estúdios do ZUM TV Jornal. Eu não queria falar nada, não. Vou ter que falar que eu não me aguento, né? Jornalista, fofoqueiro, não sei. O Juan Vitor estava aqui ensaiando o Espaço de Capoeira. Acho que ele está querendo dançar lá na praça. Vou lá prestigiar, com certeza. Programaço aí para toda a família, para todo mundo curtir junto. Então, amanhã, às 6 horas da tarde, pessoal. Vale muito a pena conferir, né? Isso aí. E Euterpe, né? Seja dia 26 de fevereiro, seja dia 11 de março. Vida longa pra vocês e muitas comemorações. Essa banda aqui encanta. Quem passar amanhã, esse horário, vai realmente ver um show. E um show bem diferente, né? Pensa. Uma sinfônica com uma capoeira. Essa aí vai ser legal. Vai dar bom. Isso aí. Olha, antes da gente ir para o próximo bloco, eu quero dar um recado bem rápido pra você, mas fundamental. Vai aparecer um QR Code aí na sua tela agora. E sabe pra que ele serve? Pra falar com a gente. Tem algum problema na sua rua? Ou você quer contar uma boa história, como o Projeto Fraudão, que a gente apresentou hoje? Entra em contato com a gente. Somos nós mesmos quem respondemos vocês. A gente está aqui pra dar voz pra vocês. Seja pra cobrar ou pra contar uma boa história, que é isso que o Zoom TV Jornal é feito. Então, aponta aí, tira uma foto, já que já tem o número, ou então aponta pro QR Code, que já vai gerar direto uma mensagem automática no WhatsApp da Zoom. E aí a gente vai respondendo vocês. E quem sabe não é você que vai aparecer aqui na telinha junto com a gente. Fechou? A gente espera, né? Isso aí. Ó, vamos no próximo bloco pra você descobrir como é que vai ser a previsão do tempo pra esse final de semana. Estamos Juntos é muito mais que só uma frase pra estar. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Estão. Legenda Adriana Zanotto Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade pro seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado pra proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda, Gêmeni Engenharia. Vamos descobrir como é que fica a previsão no tempo final de semana? Porque eu não queria contar, não. Mas tem um pessoalzinho que frequenta esse jornal aqui que viu um negócio de sol no Rio de Janeiro e meteu o pé. Ele anunciou, inclusive, ontem, né? Essa hora já deve estar curtindo lá o calor do Rio de Janeiro. Mas olha só, a gente aqui também não vai ficar muito atrás não, viu? Só que o nosso calor vai ser o calor de Nova Friburgo, pessoal. Mas não tá ficando ruim não, tá um calorão ultimamente. Olha isso. Fim de semana vai ser quente aqui mais uma vez, pessoal. Tanto no sábado quanto no domingo, viu? O dia de sol com aumento de nuvens aí, né? E previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 18, máxima de 30 no sábado. No domingo, um pouquinho menos. A máxima chega a 29, mas quase nada, né? A chapa vai esquentar de qualquer jeito. Não vai ter muito pra onde fugir, não. Resta saber se essa chuva vai chegar, hein? Porque essa semana ela apareceu como promessa também, mas o vento espalhou, ela não veio, não. Ontem a gente até comentou a questão dos 88% cravado na possibilidade de chuva, né? Que específico. Nossa, é? Será que tá tão assertivo assim? Bem, pelo menos até agora, né? Nada. Não choveu. Vamos ver se esses 90 vão se confirmar ou não. Isso aí. Lembrando que a gente brincou aqui do Fernando, mas é uma brincadeira, porque o Fernando, gente, ele é carioca. E ele foi nada mais, nada menos visitar o pai dele, que ele já tava um tempinho sem ver. Então, é justo tirar essa folga, né? E merece um descanso também, né? Pois é. Olha, pra você, muito obrigada pela companhia. Você, Juan, também por dividir o Zumbi Jornal de hoje comigo e contar as notícias de Friburgo para os friburguenses. Eu que agradeço sempre. Boa noite pra você, pra todo mundo e um bom fim de semana. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí O Seu Amigo de Todas as Horas E Stan Quem quer qualidade, fecha com Stan Tchau, 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 tchau Obrigado.